A gente continua falando de pesquisa e inovação, porque a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aprovou no início do mês, por unanimidade, o uso comercial do milho geneticamente modificado, resistente ao ataque de insetos. A nova tecnologia, proveniente de um gene específico da bactéria, apresenta elevada eficácia contra pragas, em especial a lagarta do cartucho, considerada a principal praga da cultura do milho. Sobre este assunto, eu converso agora com meu amigo Paulo Barroso, presidente da CTN-Bio. Oi Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo ao Agro Amanhã. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo espaço novamente. Espero que todo mundo esteja bem. Com certeza. Ainda mais com pesquisa, com inovação. Paulo, conta pra gente, como é que é o processo para aprovação de uma cultivar geneticamente modificada, como essa do milho, que foi uma grande divulgação nesta semana, por conta de ser resistente a um inseto tão preocupante como a praga, como essa. Então, Pedro, tem toda uma concepção de um projeto, né, se pensa o que se deseja, se procura os genes que são capazes de suprir uma característica que falta na planta, você tem um processo de envolvimento até chegar numa planta que tem aquele potencial de ir para o campo. Feito isso, você começa uma série de ensaios restritos, ensaios autorizados pela CTNB, tanto em casa de vegetação quanto em campo, para verificar se, além das características agronômicas superiores, aquele determinado evento, aquele milho, tribo, soja, cana-de-açúcar, ele é seguro sob o ponto de vista ambiental e alimentar. Então, se faz testes para a estabilidade de expressão, se aquela característica se expressa ao longo de diversas orações, qual a interação daquela planta específica geneticamente modificada com a microbiota do solo, se, sob o ponto de vista alimentar, não tem uma nova toxina ou nenhum novo alergia, se faz uma análise bastante apurada para, além dele ser importante sob o ponto de vista agronômico, se ter certeza que ele é bastante seguro sob o ponto de vista ambiental e de alimentação humana e animal. Então, é um longo processo, um processo que costuma levar entre 8 e 12 anos, que culmina com a avaliação na CTNB. Agora, por que este caso, em relação ao milho, é tão importante para a ciência brasileira? Então, Pedro, a CTNB já aprovou dezenas de eventos de milho geneticamente modificados, inclusive com características que conferem resistência à antistante. Esse milho, além de ele ser interessante sob o ponto de vista agronômico, pegando bem a Spodoptera e a Diatreia Sacarares, ele pega algumas populações que já são resistentes a outros milhos geneticamente modificados, ele foi inteiramente concebido no Brasil, desenvolvido no Brasil, avaliado no Brasil, por duas empresas, uma empresa pública, a Embrapa, e uma empresa privada, a Elix. Então, é o primeiro evento de milho geneticamente modificado, concebido, avaliado e aprovado aqui no Brasil. Agora, Paulo, em relação a outras pesquisas, em relação não só ao milho, mas também outras culturas, como é que está o andamento disso? Nós estamos vendo aí questões relacionadas a trigo, a outras cultivares, como é que está essa questão? Então, Pedro, tem coisas bastante interessantes no pipeline da CTN. Em relação especificamente ao trigo, em novembro do ano passado, a gente aprovou um trigo desenvolvido no Argentino, mas nós aprovamos eles exclusivamente para uso da farinha de trigo no país, não aprovamos ele para consumo humano. E alguns testes estão sendo feitos pela Embrapa e pela própria TMG, aqui no país, para verificar a segurança desse trigo para ser plantado no país. Nós já avaliamos a segurança ambiental, o trigo é seguro, tanto seguro quanto o trigo convencional, mas a parte ambiental não foi avaliada. Então, a Embrapa e a TMG estão fazendo uma série de testes a campo para verificar questões agronômicas e também questões de segurança em relação ao cultivo no país. A inter-relação entre o cultivo desse trigo geneticamente modificado, que é tolerante à seca, mais tolerante ao estresse hídrico, com o meio ambiente. Os testes estão sendo realizados. A Embrapa está com um experimento a campo, a TMG já fez, salvo o melhor juízo, dois experimentos. E eles vão ter que submeter novamente para a CTN-Bio um dossiê para que a gente avalie a segurança ambiental. Lembrando, a segurança ambiental já foi avaliada, mas não a segurança ambiental. E a gente tem outras coisas muito interessantes no pipeline também. A gente tem um alface que tem componentes nutritivos diferenciados, tem tomates, tem uma série de coisas interessantes sendo produzidas pela ciência brasileira. Com certeza. A nossa ciência sempre pressiona a gente de uma forma incrível. A gente estava até falando há pouco aqui no nosso jornal exatamente sobre os avanços tecnológicos, toda a questão que a gente está acompanhando em relação a isso. Agora, voltando só um pouco à questão do trigo, eu tenho ainda a questão ambiental para ser avaliada. Leva mais quanto tempo, Paulo, ainda? É possível precisar ainda? Ou quanto tempo pode levar? Olha, Pedro, eu imagino que leve pelo menos uns dois a três anos para eles conseguirem reunir as informações necessárias para submeter um dossiê a CTN-Bio. É um processo que é lento, mas na verdade ele tem o tempo dele para acontecer porque você tem uma época específica do ano que você tem que cultivar o trigo. Então, tem que ser feito experimentos específicos para coletar os dados necessários para que a gente tenha certeza que quando ele chegar, quando ele for submetido a CTN-Bio, que haja dados suficientes para a gente fazer uma avaliação dessa segurança ambiental. Perfeito. Paulo, só vou retomar agora o milho. Quando é que ele chega ao mercado? Quando é que o produtor vai ter acesso? Em relação ao milho, não há nenhuma nova avaliação a ser feita no país. Mas a gente deve lembrar que o milho é uma commodity. Sendo uma commodity, ele vai ser produzido no país e exportado para diversos outros países. Em cada um desses países tem uma instituição que avalia a segurança alimentar do mesmo modo com que a CTN-Bio. Então, eu imagino que tanto a Embrapa quanto a Aérea estão se preparando para fazer um processo, solicitar a CTN-Bio, os órgãos que avaliam a segurança alimentar do organismo geneticamente modificado de outros países, preparando dossiês para submetê-lo. E esses dossiês vão ter que ser avaliados e, provavelmente, só chega a campo depois que esses países também aprovarão a segurança alimentar. Agora, destacando, sempre que a CTN-Bio fez alguma avaliação e aprovou no país, aprovou para o Brasil, sempre foi aprovado nos outros países. Isso é uma questão de tempo, é uma questão dessas agências de outros países avaliarem e eu imagino que, pelo menos, leve pelo menos uns 3 a 4 anos para que isso possa estar no mercado. Mas quem pode responder isso com precisão é a Embrapa e a Aérea. Com certeza. É importante a gente frisar o trabalho da CTN-Bio porque, vamos dizer, as outras, como a CTN-Bio lá fora, eles fazem essa mesma avaliação de risco sanitário e tudo mais, porque, afinal, esse risco fitossanitário existe em qualquer lugar no mundo, por isso é importante sempre fazer essa análise, assim como nós fizemos com o trigo da Argentina. Também existe essa preocupação em relação aos outros grãos, outros produtos que vão ingressar em outros países também. Paulo, muito obrigado pelas suas explicações. Eu gosto muito que, quando a gente conversa, o Paulo explica todos os detalhes para a gente desse processo que é minucioso da CTN-Bio porque é tudo na base da ciência, na base da comprovação científica, na base do sim ou do não, que é exatamente que traz toda essa responsabilidade e o Brasil tem mostrado aí para o mundo todo toda a segurança que nós temos na base da segurança alimentar. Recentemente foi até o dia da segurança dos alimentos, então essa semana foi celebrada, não sei precisar a data, mas nós tivemos o dia da segurança dos alimentos que avalia exatamente a origem daquela produção e a gente vê o trabalho da CTN-Bio fazendo esse processo, principalmente aí quando se trata de organismos geneticamente modificados que nós estamos vendo aí no caso deste milho, que é um importante passo, que é uma tecnologia brasileira que está chegando aí no mercado. Muito obrigado pela sua participação, Paulo. Tenho um excelente produtivo dia. Um abraço para você, pessoal da CTN-Bio. Um abraço para você, pessoal da CTN-Bio.